Tanto na escalação do Inter quanto na do Grêmio. O da Alessandro tá fora de quarta, mas vai que domingo ele não volta? Acho que não. É muscular também? Demora mais? O da Alessandro, depois que ele arrumou um negócio da China, ele arrumou também uma lesão muscular a cada sete dias. Arrumou uma lesão muscular a cada sete dias. Porque é a terceira, hein? É a terceira depois do negócio da China. É a terceira. Se fosse um... E olha que mudou o preparador físico do Inter também, né? Não é mais o... Ah, faz tempo que mudou. Eu sei que mudou. Faz tempo que mudou. Mas de repente os macetes eles começam a vir depois. Então se a gente bota a culpa às vezes em lesões musculares, em preparadores físicos de times do interior, não podemos abrir mão dos grandes em relação a essa situação. Ou eles estão forçando uma coisa que não está boa ainda. Ele não está curado e está indo. Ou ele tem algum problema dentário. Alguma coisa tem que descobrir. Porque não é possível que um camarada que ganha mais de 500 mil por mês, na hora em que o bicho pega, o cara não consegue andar. Ele se machucou em Santa Cruz, mas é isso. Há dois minutos de jogo em Santa Cruz. Começou o jogo, ele já foi. E aí de lá para cá ele veio pela tabela. E jogou bem contra o Canoas segundo tempo. Porque ele entrou no segundo tempo. E deu. Porque lá no carpete o problema foi o carpete. Ontem eu não sei qual é o problema. Sempre tem um problema. Então, não sei. O Elidariotti, já ouviu falar? Para ele joga o Mário Fernandes e o Gilberto Silva vai para o meio de campo. Olha aí, viu? É isso aí. Então está feito. Acho que ele não se dá com o torpedinho aí. É, pô, está legal. Eu te diria o seguinte. A ideia não é ruim. Se eles estivessem jogando. O problema é que vai entrar um jogador parado há bastante tempo. E o Gilberto Silva, ali atrás, ele está indo pelo atalho. Lá no meio ele já vai ter que sair do atalho um pouco para ir na pista de rolamento. E aí tem uns lugares que é mais de 80 por hora, viu? E o cara dele não anda mais que 80 por hora. Aliás, se passar de 60 já fuma. Então, lá atrás, pelo atalho, ele está indo bem. Tuque para a lateral, coisa parecida. Ali no meio, ele já vai ter que dar bote. E aí eu não sei. O motor dele não está para tanto. Não, e tudo depende daí. Isso aí vale para o Internacional. E aí o Fernando vai ser expulso. É, porque daí o Fernando... Só o Fernando vai pegar. É, isso aí vale para o Internacional também, porque daqui a pouco tu marca a zona e o Dátilo fica de mano com o Gilberto Silva. É um abraço, né? E aí tem outro problema, né? Outra coisa é tu colocar o Fernando no Dátilo. Assim como eu acho que o substituto do D'Alessandro, que estão dizendo, ah, vai ser o Tinga. Se o Tinga jogar na quarta-feira e vai jogar na quarta, e tiver um jogo pegado e vai ser pegado, vamos ver qual é a recuperação dele até o domingo também. Porque o Tinga de sete em sete dias é um. E o Tinga de quatro em quatro dias também o motor dele fuma. E o Inter vai ser titular no Granal do fim de semana? Outra pergunta. Não, vai ser, vai ser. Vai com quem tem de melhor. Bom, eu não sei. Vai depender do que... Não, não, não. O que tem de melhor é uma coisa, Felipe. E titular é outra coisa. Porque daqui a pouco o cara está lá meio pau, não coloca ele. Não, e eu te diria o seguinte, no jogo da quarta vai definir muito. O resultado. O resultado do jogo da quarta define o time do domingo. O segundo jogo contra o Fluminense há quanto? Acho que falha uma quarta. É no dia 10. Pois é. Então, ele vai utilizar, eu acho que os jogadores que ele tem à disposição, não há dúvida nenhuma. A situação do Fernando ali, o que a gente pode analisar é a seguinte, ó. Se ele for adiantado também, vai depender muito também do Fernando a armação da jogada. E aí, para o Fernando acertar passe, é tarefa de gincana também, né? Então, é outra dificuldade que o Grêmio vai ter também. E o Inter, para encarar o Fluminense, qual é a melhor alternativa? O D'Alessandro está fora. É o Xabar. O Xabar. O Xabar. Eu acho que sim. Entrou o Xabar ali com o Heber na esquerda. É Guinha Azul, Sandro Silva, Xabar e Dátalo. É isso aí, o time do Internacional. E o Dagoberto e o Damião. Pronto. Já já nem pensar. Não. Acho que não. Acho que não. Até porque tem que ter um pouquinho mais de gente para segurar o piano, né? Como foi o lateral esquerdo ontem, Fabrício? Não vi. Não fedeu, não cheirou. Jogou para o gasto. É, melhorou no segundo tempo. Então foi só trocou o lateral, porque o Kleber também está fedendo, não está cheirando também faz tempo. Ah, porque o Kleber está fora do jogo da próxima quarta-feira. E não vinha bem, né? Mas o Kleber está devendo. O que o Kleber tem? Está machucado. Está lesionado. Olha, bicho, quando o cara tem, vem vindo numa fase assim, que não é a melhor. Dificilmente ele sai do time por deficiência. Ele sai sempre por lesão. Isso é, qualquer jogador que tem aquelas, o currículo dele é bom, ele vai parar porque não está bem, vamos botar o fulano até fazer uma reciclagem. Não, eles botam a chinela e vão para a enfermaria para ver como é que estão os outros. Quantos jogadores do Inter tiveram lesão muscular nesses últimos meses, hein? Porque o Fábio saiu ainda no passado, né? O Damião se machucou, né? Foi lesão muscular. Ele ficou bastante tempo fora. Ainda ano passado, voltou só no final do Campeonato Gaúcho. O D'Alessandro agora. O Ney. O Ney, o Kleber. O Guinha Azul acho que foi joelho, né? Não é joelho. Não é muscular. O Dagoberto foi lesão muscular. O Dagoberto, muscular. Olha, eu acho que... Tinga. É, mas o Tinga. O Tinga já é a própria lesão. Mas a primeira lesão foi muscular. Tudo bem. Tem cara que não joga até 40 numa boa, né? De vez em quando vai sentir alguma coisa, né? É, né? E o Fluminense pode não ter a dupla de ataque contra o Inter, né? O Ellington nem está fora. Um mês fora. É, está certo fora. É. E é bom jogador, né? Não deve voltar nem na segunda partida, né? É. E o Fred é dúvida, né? Agora, que droga de time tem o Fluminense? Mas tu já, tu já, tu já te deu em conta, Marcelo, de que todas as vezes que o Fluminense tem decisão, o Fred é dúvida. Quando é que ele foi certeza? Só na hora lá, o seu time está entrando e o que está confirmado. Aí é a certeza. Mas ele sempre foi dúvida. Então, agora, até o jogo da quarta, vai se falar do Fluminense sobre o Fred. Então, Fred, 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 Fred. O Fred é dúvida e o Freud não explica. É mais ou menos isso. É, com o da Alessandra acontece a mesma coisa, né? É isso aí. Vai ser dúvida até... Eles não vão falar, não vão falar dos outros, cara. Até, de repente, se é bom não falar dos outros, né? Porque eles querem ficar mais... Mas é sempre um assuntinho para preencher espaço. Que time ruim esse do Fluminense? Não joga o Fred, não joga o Nen, daí joga o Sobs e o Rafael Moro. É bom o time do Fluminense, hein? Aí tem o Deco no meio, né? Tem que respeitar o time do Fluminense, hein? Esse time tem boa qualidade e bom grupo. O meio é Edinho, Jiguinho, Deco e segundo o dirigente... E Thiago Neves. O diretor do Internacional, né? Edinho é a reserva no momento. Segundo o diretor do Internacional, o Inter é Zebra, né? Não é... O Fluminense não é favorito. O Inter é Zebra, segundo o dirigente do Internacional. Do Inter. É. Ele disse o seguinte, que o Corinthians também foi primeiro e a Ponte foi última. Então nós queremos ser a Ponte. O que a Ponte foi ontem? Passou, né? Zebra, né? Zebra. Não foi Zebra? Foi. O próprio Guarani Palmeiras. Então, Palmeiras foi nas cabeças ali e perdeu. Quando alguém diz que o favoritismo é aqui, é lá, esse cara é... Aí vão rotular o cara. Então esse dirigente é agremista. Os números da Libertadores... Vamos combinar então o seguinte, Marcelo. A última Zebra com o Palmeiras. A partir de agora é tendência. Zebra é o Palmeiras passar, porque o Palmeiras cai fora em todas as competições possíveis. Mas é que vinha muito bem, né? E aí? O Palmeiras. Não, não. Começou bem, agora vinha. Vinha a ladeira abaixo. Decidiu fora. Tanto é decidiu fora. Decidiu lá no brinco de ouro. Quer dizer, nem foi tanta Zebra assim, porque o Palmeiras está jogando pouco. Essa é a realidade. É isso que o Bruno está dizendo, que vinha bem. Vinha no avião novo, ônibus novo. Os dados da Libertadores, sempre quando o time que faz a melhor campanha na primeira fase, sempre cai fora nas oitavas ou nas quartas de final. Ah, o Abel está tapé da vida, né? Porque ele fez uma campanha para pegar um time fraco e pegou o Inter. Com razão, né? Mas óbvio. Com razão. Se eu fosse ele, ele ia estar muito chateado com o Internacional. Porque ele realmente pegou o pior adversário que ele poderia pegar na segunda fase. Dentre aqueles que não fizeram a campanha boa. Agora o Inter vai ter que jogar mais, né? Porque daqui a pouco se jogar o que estava jogando, também em jogos anteriores, nem é tanto assim. E agora também é diferente, né? É outra competição. Agora tu começa a jogar uma competição só com o adversário. Aí tu tem o jogo, o primeiro em casa. Tem regulamento em Baio do Braço. As duas equipes têm regulamento em Baio do Braço. Mas aí tu não precisa dizer para o torcedor, olha, domingo se tu não for lá. Não, vai ter hora que vai dizer assim, ó, torcedor pode ficar em casa, não tem mais ingresso. Vai ser diferente do que era nas outras convocações de torcedores. Para os jogadores também. Jogadores agora essa semana aí, eles vão dar um jeito de focar mais, de andar menos, né? Depois do treinamento, focar mais. Por quê? Porque agora é... Quantas mil pessoas vão ver isso? Um monte. Então eles apertam um pouco. É normal isto. Mas se não é o Internacional que jogou contra... É o mesmo. É outra vida. Não é o Grêmio. É outra vida. É outra vida. É outra coisa. Tá, vamos só fazer uma comparação. O Corinthians pegou quem na próxima fase? É o Bolívar? Bolívar. Não, o Bolívar é o Santos. Bolívar é o Santos. O Fluminense pegou o Inter. O Corinthians acho que é o Cruz Azul, né? Corinthians. Que estava na chave dele mesmo, é isso? Não, o Cruz Azul não estava na chave do Corinthians. Estava, estava, estava. Não, não, não. Então não é. Então não é. Então não é. É o time do Pelé. Então acho que não é. Bom, que seja. Então o Santos pegou o Bolívar, o Fluminense pegou o Inter, o Flamengo está fora, o Vasco. Também me fugiu. É o que pegou o Arsenal, o Sarandi? Eu não recordo agora de ideia. Ah, eu vou tentar pesquisar aqui pra gente saber, mas eu acho que o Fluminense pegou o pior adversário. Aliás, o Inter também pegou o pior adversário. E quem passar pode pegar o Boca. Na próxima fase. É o pior confronto, esse do momento, na Libertadores, é Inter e Fluminense. Pra gente seguir aqui bem rapidinho, o procurador-chefe do Superior Tribunal de Justiça Desportivo Paulo Schmidt, esse é DT, não é?